Primeiro, muito obrigado, tá? Os seus elogios, obrigado. Só tem uma questão aí, cara. A intensidade mudou demais. Você pega a Copa de 70, de 82, que eu gosto de assistir, você vê um trabalho técnico, um trabalho de passe, praticamente pouca velocidade, mais de pé em pé. O futebol mudou muito, cara. Participei de um curso onde o Parreira falou que... Mais ou menos, tá? Só pra você entender. Final dos anos 70, começo dos anos 80, o atleta corria 5km por jogo. Veio pra 90, foi pra 7, 8. Hoje tem jogadores batendo em 11, 12km por jogo. Então, aí cada clube tem suas prioridades, quer buscar seus títulos, mas o futebol, você pode ter certeza de uma coisa. Eu participei um pouquinho como atleta disso. Comecei a jogar profissional em 93. Eu sei das mudanças. Até os trabalhos, hoje não existe mais corrida longa de 10, 12km. Hoje é velocidade, porque eu trabalho a velocidade. E eu sei que os jogadores de hoje saem muito mais desgastados do que saiam antes. O futebol tá muito intenso. Então, tem que ter cuidados, tem que trabalhar junto, departamento médico, fisiologistas e comissão técnica, pra decidir qualquer dor. É melhor tirar o jogador de uma partida do que correr o risco de ficar 4, 5 jogos fora. Que foi a questão do Jadson, agora eu prefiro ficar um jogo com ele fora e ter uma sequência maior do que correr o risco de perder ele por um longo tempo. Pode ter certeza que o futebol mudou muito e esses cuidados são necessários.